E como forma de encerramento, já está bem. Gostaria de convidar a todos que no ano passado a gente teve o desfile Farropilha, no dia 20 de setembro, e esse ano a gente vai realizar ele novamente. No ano passado, muitas pessoas após o desfile vieram nos falar, assim, de certa forma chateados ou tristes, que não puderam ver porque não ficaram sabendo do desfile. A gente acabou não divulgando tanto, realmente. Então, esse ano, a gente está divulgando de todas as formas, é no folder, agora no Jornal Empreendedor, nas rádios, vai estar no jornal o nosso folder também. Então, convidar a todos para o dia 20 de setembro. Todo mundo está com o pé na rua, na Avenida São José. O desfile começa às 9 horas da manhã, em frente ao Clube Aliança, e passa pela avenida e várias ruas da cidade, e finaliza em frente ao CTG Recanto Verde. Então, aí, são caminhões à frente, sempre vêm os cavalarianos, e aí vêm os caminhões com invernada, com departamento de bocha, com os churrasqueiros assando carne em um dos caminhões, a patronagem e tudo mais. Então, vai estar um desfile bem recheado, bem contemplado. Estamos preparando um desfile, assim, que o pessoal não vai se arrepender de acordar um pouquinho mais cedo. Estamos respeitando o horário da missa, que é depois da missa. Então, o pessoal que sair da missa já pode ficar ali na frente, que nós vamos cruzar por aí. Então, fazer esse convite especial a todos, né? Pra que venham pra rua no domingo de manhã, acompanhar o nosso desfile Farropilha, relembrando, dia 20, às 9 horas da manhã, o início em frente ao Clube Aliança.